Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho do ultrassom, alguns dados como vem evoluindo aqui na fazenda, o trabalho da ultrassonografia, os ganhos genéticos que vem acontecendo depois teremos um almoço e um tempo entre o almoço e o leilão que começa às 15 horas, para que o pessoal possa revisar os animais, olhar os números, que vão ser ofertados animais muito bons com uma régua de ultrassonografia espetacular. Agora esses animais já estão separados já estão aqui, a fazenda durante toda a semana vai estar com as portas abertas para quem quiser também passar por aqui e dar uma olhadinha? Sem dúvida o pessoal pode vir, estamos aqui montando a estrutura já, o pessoal montando os bretos, o canal está aqui e a partir de amanhã quem quiser vir dar uma olhada antes, os animais vão estar à disposição já para dar uma olhada, quem quiser estiver por perto quiser vir antes também, durante a semana para olhar com mais calma, para escolher os lotes estaremos aqui à disposição. Agora Jorge dentro dessa oferta 80 tourinhos, como que você selecionou esses animais para esse grande evento? todo o trabalho de seleção de avaliação e seleção é feito em cima de dados de ultrassonografia esses dados de ultrassonografia eles são a pró-imagem capitaneada pelo Tadeu é que pega os dados e monta a estrutura e monta todo o projeto de melhoramento nós estamos vendo ali alguns animais como que é feito esse processo agora nem sempre foi assim você chegou nesse patamar era um outro trabalho que você fazia aqui e aí você viu que você tinha essa ferramenta para melhorar esse trabalho realizado hoje isso em 2000 em uma viagem nos Estados Unidos a convite de uma empresa de semi eu tive o primeiro contato com a ultrassonografia e aí o tempo passou a gente começou a ver a ultrassonografia aqui no Brasil e em 2015 resolvemos junto com a pró-imagem escanear todo o rebanho quando nós escaneamos mil vacas vimos que a gente tinha umas vacas de um potencial enorme vacas muito produtivas e com qualidade de carne gourmet aí então nós tomamos a decisão opa tem uma ferramenta para trabalhar a partir desse momento pegamos essas vacas e passamos do processo de ATF para o processo de fertilização in vitro aí nasceu o Nelore Birigui e esses animais que a gente vê ali você fez todo esse processo e aí você passou a fazer o cruzamento deles de Nelore para Nelore o Angus ficou de lado ah sim agora aqui na fazenda é só Nelore é o Nelore Birigui então o melhoramento todo em cima do Nelore para produzir um animal equilibrado precoce e com qualidade de carne na oferta também terão matrizes fala um pouco sobre essas matrizes que serão ofertadas isso o pessoal andou pedindo ainda vamos tirar do nosso plantel cinco doadoras e ofertá-las doadoras que são mães de algum desses tourinhos que vão a leilão são vacas excepcionais e quem estiver precisando vai ficar satisfeito com o que vai ser ofertado e além dos tourinhos e as doadoras terão também novilhas novilhas precoces a fazenda trabalha com a precocidade isso é uma das prioridades é um dos fatores que a fazenda mais priva prima aqui a precocidade o marmoreio a qualidade da carne o que o produtor vai encontrar nesses animais nessas novilhas não, é isso aí é o animal equilibrado que a gente sempre pensa em um animal equilibrado um animal que seja produtivo com menos osso que é importante a gente tirar osso que seja ultra precoce por isso o nosso slogan hoje até virou ultra produtivo a gente não tem usado mas super precoce agora a gente trabalha com a novilha ultra precoce tanto é que muitas dessas novilhas já foram aspiradas esse ano com 13 meses e as irmãs delas que não tinham qualidade para serem doadoras viraram receptor e também em torno dos 13, 14 meses são os animais ultra precoces mesmo aqui a estrutura já está sendo montada Juliana para esse grande evento a gente pode ver aqui o pessoal já está montando aqui onde vai ficar o gado e no dia primeiro a partir das 10 horas da manhã daqui diretamente da fazenda Nelore Birigui na cidade de Bela Vista então a transmissão aí desse grande evento começando com o segundo dia de campo daqui da fazenda Nelore Birigui e depois passando para o leilão que começa pelo agrocanal às 15 horas e depois passa para o canal do boi às 18 horas o produtor que está em casa vai poder acompanhar todo esse evento nós vamos estar aqui nós estaremos aqui durante toda a semana acompanhando essa movimentação e ao longo da nossa programação a gente vai mostrar para você tudo que está sendo preparado aqui então para esse grande evento no sábado dia 1º de junho Juliana está certo obrigada viu Zé Cunha obrigada a você ao Jorge ao Tadeu a toda a família e toda a fazenda da Birigui que está com certeza colocando esse ótimo evento à disposição do mercado compras que os produtores vão poder fazer desde então especialmente no dia 1º e vão poder conhecer um pouco também do trabalho antes de fazer a aquisição porque durante toda a semana teremos várias participações direto lá de Bela Vista também de Aracatuba para falar um pouco mais de como foi feito todo esse trabalho principalmente nesse segmento da ultrassonografia avaliação e outros detalhes mais envolvendo muito a tecnologia porque a tecnologia hoje em dia é realmente fundamental para tudo isso